Qual o significado de ver esse horário com frequência? 11 horas e 11 minutos é o horário da conexão espiritual, desperte a sua consciência para enxergar, com sensibilidade e afeto, o que está dentro de você e ao seu redor. Algo está despertando sua intuição, comece a ouvir a voz do seu coração para estimular ainda mais a sua intuição. O mundo espiritual está te chamando, o universo quer que você se conecte com o mundo espiritual para aguçar a sua sensibilidade. As respostas estão dentro de você, por meio da sua intuição, você vai encontrar as respostas para os problemas que te preocupam. Quando o relógio não para de te mostrar as horas iguais 11 horas e 11 minutos, está na hora de entender o que esse sinal quer dizer sobre a sua vida. Mesmo que essa comunicação do universo com você pareça imprecisa e impossível de decifrar, nós vamos te mostrar que os números traduzem muitas informações sobre nós. Por meio da numerologia, identificamos qual é o código por trás do número 11, por exemplo. De acordo com o astrólogo Maicon, as horas iguais 11 horas e 11 minutos são um chamado para ouvir seu eu interior que clama por atenção e resolução, e afinal de contas, o mundo além da matéria é pura expansão e energia. Aprenda mais sobre essas vibrações com o conteúdo a seguir. O que você encontrará nesse artigo? Qual é o significado de ver 11 horas e 11 minutos? 1111, o início de uma jornada espiritual. O que fazer ao ver as horas iguais 11 horas e 11 minutos? O significado do número 11 para a numerologia. 11 horas e 11 minutos e a carta à força no tarot. O anjo 11 horas e 11 minutos. Cor 11 horas e 11 minutos, guíndigo para a transformação. Para iniciar os seus estudos sobre as horas iguais 11 horas e 11 minutos, vamos entender o que significa ver esse horário com frequência e de um jeito não intencional. Traz o significado de que está alinhado com seus mentores espirituais, no processo de despertar da consciência, portanto atente-se aos sinais e ouça sua intuição que é o caminho da voz do seu eu superior e do universo, ou Deus, se preferir. Ou seja, ver 11 horas e 11 minutos é um sinal de que você está nutrindo uma boa conexão com o mundo espiritual. Apesar disso, você deve continuar ouvindo a sua intuição e seguindo o seu coração, para manter esse bom contato com os seus mentores. Importante! Você é uma pessoa que vê horas iguais regularmente, não importa qual a hora igual, 2 horas e 2 minutos, 11 e 11, 22 horas e 22 minutos, 17 e 17, não importa, pare por um segundo e fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, fale para você mesmo mentalmente, de 5 a 10 vezes, e se puder mentalmente ore um Pai Nosso, ou um Salmo 23, ou alguma oração para ter paz. Calma você está se aproximando do objetivo que você quer, as horas iguais estão chegando para você, com certeza para trazer uma resposta, pode ser na sua vida familiar, amorosa, ou financeira. Lembre todo dia, você merece ser feliz, que Deus possa lhe abençoar, porque no caminho do sucesso, você já está. Não esquece, deixa nos comentários se você vê com frequência o número 1111 para ganhar coração. Vem comigo! 1111, o início de uma jornada espiritual. Uma interpretação ainda mais objetiva das horas iguais 11 horas e 11 minutos mostra que esse é um sinal para a meditação. É quando você deve focar a sua mente no seu interior, esquecendo tudo o que há de superficial na sua vida. A sua interioridade precisa ser estimulada. Fazendo isso, você vai iniciar uma jornada espiritual, compreendendo o seu papel no mundo, como você deve viver e quais são os aspectos realmente importantes da sua existência. É um processo transformador, ainda que seja lento e contínuo. Hora de crescer em todos os níveis. Considerando que você vai iniciar uma jornada espiritual, o universo está te dizendo que você precisa crescer em todos os aspectos da sua vida. É hora de rever os seus trabalhos, as suas amizades, os seus relacionamentos, os seus sonhos, até os seus gostos. Quanto mais você pensar sobre si e seguir a voz do seu coração sobre isso, maior será a sua conexão com a sua essência e as forças que são superiores a você. Não tenha medo de iniciar essa renovação, porque as vibrações que te acompanham sempre estarão ao seu lado. O que fazer ao ver as horas iguais 11 horas e 11 minutos? Agora que você já sabe a teoria sobre as horas iguais 11 horas e 11 minutos, chegou o momento de colocar os seus conhecimentos em prática. Dessa forma, o que você deve fazer ao ver esse horário repetidas vezes? Primeiro, agradeça, pois, ao ver essa hora igual, mostra que está em harmonia no seu processo de despertar. Então você pode realizar uma oração de gratidão, ou simplesmente mentalizar o quanto é feliz por ter a vida que tem, e por ter a capacidade de sentir e reconhecer o que está ao seu redor. Além disso, o astrólogo Michael. Segundo, pare por alguns minutos e silencie a mente para ouvir a voz do coração. Lembre-se de que a intuição vem do coração, chacra cardíaco, e, com a mente agitada, não conseguirá ouvir a mensagem nem fazer perguntas para aquilo que deseja saber. Nesse segundo momento, você deve abrir espaço para a sua intuição falar, porque só desse jeito o universo conseguirá entrar em contato com você. Feito isso, o astrólogo Michael apresenta o próximo passo. Terceiro, faça sua pergunta ou apenas reflita o que deseja saber e sinta sua intuição. A resposta é certeira como um sim ou não, pois vem do mais puro sentimento do seu íntimo ser. Se perceber dúvidas, bloqueios ou receios, não é a resposta intuitiva, e sim emotiva, e por isso, a necessidade de silenciar a mente e manter o equilíbrio emocional num momento como esse. Desse jeito, se você está passando por alguma incerteza ou dúvida, é justamente o processo descrito acima que vai te ajudar a seguir em frente. Tenha em mente que o universo quer te ajudar. O significado do número 11 para a numerologia Para captar ainda mais as vibrações das horas iguais 11 horas e 11 minutos, é importante conhecer o significado do número 11 para a numerologia, já que ele se destaca nesse horário tão importante para você. O astrólogo Michael descreve as vibrações do número. É o número da intuição pura e do reciclador de energias. Pessoas ligadas a esse número são mais sensitivas e idealistas, tendo uma visão além do material, capaz de liderar pessoas e organizações de modo abnegado. Além da explicação da numeróloga, devemos considerar que o número 11 é o que tem a maior força magnética entre os números. Ele também representa o idealismo, o perfeccionismo e a clarividência, surgindo para quem consegue atrair tudo o que deseja para a própria vida. 11 horas e 11 minutos e a carta-força no tarot. Outra forma de interpretar o número 11 é por meio do tarot. Nesse caso, identificamos que a carta-força está associada a esse número e representa as características arquetípicas que são associadas a ele, como esclarece o astrólogo Michael. Mostra a necessidade de conquistar os objetivos por respeito e dedicação, não pelo temor, cobrança e crítica. É preciso ter a percepção se não está indo pelo caminho da imposição e, por isso, usar a inteligência a seu favor trará muito mais benefícios do que impor para as coisas acontecerem ou para pessoas te seguirem, sem pensar nas consequências de suas ações e palavras. Carta da força no tarot simbolizando o número 11. Dessa forma, a carta-força relaciona-se com o número 11 por indicar o domínio das paixões. Nesse sentido, a carta mostra que você pode usar toda a energia que está dentro de si para tomar suas decisões com sensibilidade e leveza, controlando a fúria e os outros sentimentos negativos. O anjo 11 horas e 11 minutos Outro fenômeno que intensifica as vibrações das horas iguais 11 horas e 11 minutos na sua vida é o anjo que passa pela Terra nesse horário. Sabendo quem ele é, você pode utilizar o poder dele quando precisar de um incentivo a mais para cumprir o que 11 horas e 11 minutos pede, como o astrólogo Michael. Dentro dos estudos de anjos cabalísticos, o anjo que está mais perto da Terra por volta das 11 horas e 11 minutos é o anjo Lerraía, que pode ser invocado para pedir proteção com o amor divino e traz harmonia, paz e inteligência para o que precisar. Ou seja, se você estiver com dificuldades para se concentrar em si e no seu bem-estar, faça uma oração ao anjo Lerraía. Assim, ele vai cuidar do que não está funcionando na sua vida, garantindo que você foque o que realmente importa. Cor 11 horas e 11 minutos, índigo para transformação. Há ainda outra maneira de aproveitar as vibrações das horas iguais 11 horas e 11 minutos. Como descreve o astrólogo Michael, existe uma cor que é associada a esse horário, e que pode ser utilizada no seu cotidiano para aproveitar as energias do período. A cor associada ao número 11 é o índigo, um tom de azul antes do violeta. Uma cor associada ao místico chacra frontal. É a cor da psique e estimula os sentidos. É a cor que capacita a intuição e ajuda a transmutar as energias e emoções. Sendo assim, você pode segurar uma pedra natural de cor índigo ou acender uma vela dessa cor quando quiser se conectar com as suas sensações, além de transformar a sua negatividade em positividade. Desenvolva sua sensibilidade. Como explicamos ao longo do artigo, as horas iguais 11 horas e 11 minutos podem funcionar como um estímulo para que você desenvolva sua sensibilidade. Então preparamos algumas sugestões que vão tornar essa prática mais simples e prazerosa. 1. Tenha em mente que os seus 5 sentidos devem ser desenvolvidos. 2. Concentre-se nas cores, texturas, aromas e sabores de cada coisa. 3. Direcione a sua atenção para o momento presente. 4. Anote o que estiver sentindo quando entrar em um lugar novo. 5. Converse com outras pessoas sobre as sensações delas quanto a algo. 6. Preste atenção à linguagem corporal de outras pessoas. 7. Faça contato visual ao conversar com alguém. 8. Evite realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. 9. Reserve um tempo na rotina para fazer algo espontâneo. 10. Registre suas impressões por meio da arte. 11. Com o conteúdo apresentado, você aprendeu que as horas iguais 11 horas e 11 minutos são um chamado para que você ouça o seu eu interior. E esse processo pode ser mais simples se você colocar em prática as dicas que apresentamos. Aproveite cada uma delas para se conectar consigo. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários se você vê com frequência o número 1111 para ganhar coração. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo. Segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. O mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Tchau 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 Tchau